e quando eu come around, got the whole thing vibing salve minha tropa do like mais uma vez aqui pra fazer o react de América Mineiro verso Atlético, tá ligado? Galão da massa fez 2x0 e tropa não deu pra fazer esse react, mano porque vocês sabem, Mundial de Clube mesmo dia, tá ligado? Nós ficamos muito ocupados lá com o Palmeiras, com o react do Palmeiras e eu vou aqui fazer os melhores momentos, tá ligado? ver o que aconteceu nesse jogão aí então bora ver, tropa América na tarde eita Ayrton Paulista nem sabia que ele tava na América Juninho pro Patrick o Patrick chegou cruzamento na área de cabeça, o Herder olha aí olha aí agora o Galo chega com 5 jogadores lançamento do outro lado Zaraty que isso Hulk, Godinho e Nathana na área ganha cobrança no alto Jair de cabeça agora o Atlético tenta chegar com 4 jogadores pro Zaraty no meio enfiou a bola pro Ademir lá vai o Ademir correu contra o Ender Zaraty correu pra área Ademir mudou a sobra Ademir tacou a latinha mas o Galo adiantou ali a marcação pra tomar a bola com o Zaraty Zaraty disputou e ganhou do Juninho Nath Fernandes com cruzamento Hulk nossa, mano vai preparar com o Jair pro Queno na esquerda domina na frente do Patrick olha quem tá na área levantou pro Nath Fernandes de cabeça e ih, rapaz ih, olha lá o Arana, mané caralho, sem ver lateral dentro da área, mané olha lá, ó finalizando e fazendo gol sem ver, mano experiência o Arana, mané o Arana mas acho que isso já é dentro da área, mané mas já tá bom ó, o que? bolão que isso, mano cara a cara tropa pelo amor de Deus bolão bolão que isso ó, o Sava ó, o Sava eita bola, bola, bola perdeu o primeiro mas pegou, hein pancada tamanha preocupação com o Hulk se apavora a defesa americana Savinho cortou pro meio limpou pra bater na força o Atlético que agora é o time do Ricardo Oliveira Arana bateu o Arana contra o Rodriguinho parou o Arana tocou mais atrás Savarino bateu dali recebeu o Ramirez ele vai embora segura o índio Ramirez ameaçou ele uma pedalada tocou pro Mateuzinho na frente da área vai bater caraca o Coelho também tem muito potencial talvez completo com todos os jogadores faça um clássico até mais equilibrado contra o Atlético a América Mineiro também não se deu de perder não no meio com o Juninho olha lá o Galo vai jogar no domingo lá em Cuiabá contra o Flamengo é a Supercopa do Brasil que isso mané saiu jogando errado a defesa tragicana Lucas Cal bateu dali a bola subindo é isso aí rapaziada então foi isso tropa mano Atlético Mineiro venceu de pô clássico né tropa clássico clássico contra o América Mineiro o negócio também descarregou aqui clássico contra o América Mineiro e pô time do Atlético mano jogou bem tá bem mano tá bem mano time dos caras então o Flamengo melhor falar ficar ligado que Sabadão tem jogo contra eles Supercopa final pá gente não pode dar mole não pode vacilar e o América Mineiro e o América Mineiro time porra time que vai pra cima também mano grande aí ó grande time mano tá ligado os jogadores ali tudo bem treinado time bem treinado é foda tá ligado fazer clássico com o Atlético Mineiro pá de cara assim é doideiro também mas jogou bem jogou meio América Mineiro só que acabou derrotado e pô vai ter palmas aí de novo de novo eu aqui mano outro vídeo falando isso Guilherme Arana o cara fez gol que não sei que no outro jogo deu assistência no outro jogo que eu reagir tá ligado e o Galo saiu vitorioso tem que falar só Paulo Souza prestar atenção nesse jogo aí tem que mostrar esse jogo pros jogadores do Flamengo ficar ligado tá ligado que ó Guilherme Arana sobe muito sobe muito Guilherme Arana sobe muito não deixa a bola chegar só não deixar a bola chegar no Hulk no Keno no Guilherme Arana tá ligado os caras podem tentar fazer a bola rodar mas tem que marcar esses jogadores que são os principais mano tem o Savarino que é meio carrasco do Flamengo né então vamos ficar ligados vamos ficar ligados Paulo Souza bora meu filho vamos ficar ligados mas é isso tropinha isso aí que aconteceu Atlético Mineiro vá pula tá ligado quem não é inscrito no canal se inscreve e eu já vou falando pra vocês deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações bora aqui bora valeu rapaziada tamo junto é isso valeu e vá pula DJ Tô toda danada Tô tipo MC Fools Comendo toda danada Você é o que acontece Eu não tô precisando Eu não vim ajudando DJ Passa Para de falar que tu é minha namorada Divulga no turismo DJ aceitou na massa Falando pra nós